Lula diz que foi golpe. Se foi golpe, Temer é um presidente legítimo. Se o Temer não era um presidente de verdade, então Alexandre de Moraes também vem a ser um juiz ilegítimo. O Lula está dizendo que Alexandre de Moraes não é um juiz? O Lula está dizendo que Alexandre de Moraes foi colocado ali através de um golpe? O que está acontecendo nessa matéria que o Lula está falando sobre golpe? E também o que está acontecendo nos Estados Unidos que o presidente Donald Trump acaba de receber de volta todas as suas redes sociais. Agora o Facebook, o Instagram, começam a voltar o presidente Donald Trump. Então a gente vai falar sobre essas duas coisas importantíssimas nesse vídeo de hoje. Dá o seu joinha se você não deu ainda. Compartilha esse vídeo para aquele amigo seu que está preocupado, que não está entendendo, inscreva-se no canal. É de grande importância que você entenda a jogada do Lula e a jogada das big techs nos Estados Unidos. Você acredita que o Lula consegue ficar os quatro anos no poder? Vá no comentário e diga para mim se você acredita que o Lula vai acabar sendo impeachment. Vá no comentário e diga o que você acredita sobre isso. Então vamos começar aqui, por que não, com o Lula. Lula diz que Dilma caiu por causa de um golpe de Estado. Pessoal, você acha mesmo que o Lula está preocupado com algo que aconteceu em 2016? Você acha mesmo que Lula está preocupado com algo que aconteceu quase dez anos atrás? Você acha que essa é a preocupação do Lula? Então por que o Lula tem falado tanto sobre isso? Bom, o Lula, eu fiz um vídeo uma vez falando sobre o morde-a-sopra. O Lula, tudo que ele fala é pensado. Nada que o Lula fala é por acaso, pessoal. O Lula, ele está falando isso por dois pontos. Uma, o futuro. Dois, cortina de fumaça. O Lula sabe que ele pode ser impeachmado. O Lula sabe que ele pode sofrer um impeachment. Todos os lugares começam a falar de impeachment. O Marcos Duval falou de impeachment. Agora nós temos um outro deputado que está falando de impeachment. Então existe, por exemplo, aqui, após fala sobre golpe, deputado pedirá impeachment do Lula. Então existe uma possibilidade de impeachment contra o Lula. Então o que o Lula está falando? Ele não está falando do passado, ele está falando do futuro. Ele está colocando no coração das pessoas de que ele pode ser tirado através de um golpe. Está entendendo? Então quando no futuro os deputados, os senadores, quiserem fazer um impeachment ao Lula, porque o Lula está fazendo um montão de cagada, as pessoas, o povo brasileiro, estará contaminado com essa visão de que eles vão tentar dar um golpe no Lula. Essa é a jogada. E a outra jogada, claramente, é você conseguir colocar uma cortina de fumaça e esconder as coisas que verdadeiramente estaríamos fazendo. Por exemplo, a CPI do que aconteceu no dia 8. Por que o Lula não quer essa CPI? Ele está escondendo, está mudando o assunto. Em vez da gente falar da CPI, em vez da gente falar das cagadas do ministro do Lula, o ministro do Lula que está envolvido com medicianos, os ministros do Lula estão fazendo coisas erradas, o Lula faz com que toda a mídia comece a falar da questão do golpe, da questão da moeda. Ou seja, olhe as coisas que o Lula fala, que vai distrair a visão de todo mundo para um lado, mas, na verdade, ele está querendo atingir uma outra coisa. Entenda, o Lula, tudo o que ele fala, todas as mentiras que ele conta, que são muitas, é com um propósito. E esse propósito do golpe é um propósito futurista, é um propósito do futuro, quando ele estiver sendo impeachmado, ou se no futuro tiver uma condição de impeachmá-lo, ele já colocou na cabeça das pessoas que o impeachment legal, o impeachment justo, o impeachment constitucional, será nada mais, nada menos, do que um golpe. Então, entenda isso que está acontecendo nesse nosso Brasil. Não caia na armadilha do que ele quer. Você vê, ele está querendo levantar o povo contra as forças armadas, quer dizer, o povo vai tirar essa credibilidade do povo nas forças armadas. Sabemos nós que a única coisa que pode parar um Lula maluco querendo fazer o Brasil de um comunismo é as forças armadas. Então, o Lula, ele tem feito você odiar as forças armadas. O Lula tem feito você chamar as forças armadas de melancia. Olha a jogada. Ele faz você jogar pedra nas forças armadas, ele coloca na cabeça dos militantes petistas e do povo que está sendo enganado, que se houver um impeachment a ele, existe um golpe. Entendeu? Olha a jogada. Então, no futuro, você atacou as forças armadas, as forças armadas não estão mais contigo, o Lula consegue mudar todas as forças armadas porque você está jogando pedra nas forças armadas, não tem mais o amparo da população. E no futuro, quando tiver um impeachment, todo mundo vai dizer que é golpe e não vão permitir que o Lula venha a ser tirado do poder. E aí o Lula, no futuro, pode até sim, ele, no caso, querer dar um golpe. Por quê? Porque vai estar tudo na mão dele. Então, abra a sua mente para entender o que o Lula está fazendo. Um, não caia na armadilha de que as forças armadas são melancias. Não são. As forças armadas são globalistas, mas não são melancias. Não é bom, porque o ideal seria se eles fossem conservadores. Não são. As forças armadas, a instituição, não é conservadora, mas também não é comunista. Então, poderia ser muito pior se fosse comunista, mas não é comunista, é globalista, é ruim, mas poderia ser pior. Dois, o Lula não está falando da Dilma, ele está falando do seu próprio futuro impeachment, que ele já está dizendo que será um golpe para que as pessoas se preparem para lutar se isso acontecer. Ou seja, dificultar ainda mais para que ele venha a ser impeachment no futuro. E também com essas falas, ele cria uma cortina de fumaça que atrapalha todo mundo. E aqui, vamos ver isso aqui. Olha só. Está aí, ó. Após as falas sobre golpe, o deputado pedirá impeachment do Lula. Olha, seria excelente já mandar o impeachment agora. O que vai acontecer, Fábio, se nós temos o Pacheco como presidente do Senado? Provavelmente, nada. Por isso que a gente tem que lutar para conseguir trocar e tirar o Pacheco da presidência do Senado. É possível? É muito difícil? É. A probabilidade é que o Pacheco ganhe? Sim. Mas nós precisamos lutar até o último minuto, porque sim, poderemos ganhar. Agora, olha essa matéria aqui. Google, Microsoft e Amazon. Entenda por que as Big Techs continuam demitindo em massa. Demissão em massa com as Big Techs. Amazon, Facebook, Twitter, Instagram, Google, todo mundo. Olha só. Big Techs demitem mais de 50 mil pessoas em três meses. 30 mil pessoas demitidas em três meses. Ah, entendi. Muitas pessoas. Aí, hoje, hoje, olha essa matéria que saiu hoje, pessoal. Olha a matéria que saiu hoje. Instagram e Facebook vão desbloquear as contas do Trump. Presidente Donald Trump volta ao Facebook e ao Instagram. Olha o que está acontecendo. Será por quê? Mas, Fábio, o Instagram, o Facebook, as Big Techs não são globalistas em geral? Sim. Se são globalistas, por que eles vão colocar o Trump de volta sendo que o Trump é o maior lutador contra o globalismo que existe nos Estados Unidos? Por que os Big Techs estão perdendo dinheiro? E com a entrada do presidente Donald Trump, o que acontece? As Big Techs começam a fazer dinheiro. Você reparou que, no Brasil, toda a mídia fala do Bolsonaro? toda a mídia fala do Bolsonaro. Por quê? Falar de Bolsonaro traz visualização. Falar de Bolsonaro traz dinheiro. Falar de Bolsonaro fez essas mídias ficarem ricas. A mesma coisa nos Estados Unidos. Essas mídias ficaram milionárias por terem o presidente Donald Trump na plataforma deles. o presidente Donald Trump numa plataforma, cada mensagem deles são milhões de visualização e muito dinheiro que eles fazem. E cada mensagem eles conseguem replicar milhares de vezes a mesma mensagem. Então, é coincidência que semana passada tudo isso estava acontecendo de ruim, pessoas sendo mandadas embora, Big Tech passando dificuldades, perdendo dinheiro, e coincidentemente essa semana o Trump volta para as grandes redes sociais. Pessoal, nada acontece por acaso. Entenda a jogada desse mundo. Os globalistas não brincam em ponto. Os globalistas não dormem em ponto. Então, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês daqui a pouquinho. Vou ver se consigo fazer uma live hoje, às quatro da tarde. Se eu tiver tempo, eu vou conseguir fazer, porque é muita coisa importante que a gente precisa falar hoje sobre essa questão do Lula, essa questão do Trump e tudo mais que está acontecendo. Então, Deus abençoe a todos. Vejo vocês às quatro da tarde.